Cês tão escutando bem? Tá todo mundo escutando direitinho? Pra toda a galera do PA que trabalhou, obrigado, valeu a força, tá bom o som, tá super legal. A polícia apresenta suas armas Os mundos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes E a determinação de manter tudo em seu lugar O governo apresenta suas armas Discurso reticente, novidade inconsistente E a liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard A cidade apresenta suas armas Meninos e sinais, mendigos pelos cantos E o espanto está nos olhos de quem vê O grande monstro a se criar Os negros apresentam suas armas As costas marcadas, as mãos calejadas E a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar E a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar Yeah! Se inscreva no canal 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 E aí E aqui nós três Isso aqui, dá pra ver? Isso aqui é um quarto de Nova York A gente feliz que tinha comprado as coisas Pro Rock in Rio Eu, João e Zé num pub Olha só, olha só como é que tá Herberto fito paz Tá ruim a foto, né? Tá bonito assim Tá bonito? Olha, essa foto Artístico É, tá ficando... É, tá ficando... Vai dar uma pena danada É O pior é que negativo já era João tocando um flugelhorn Isso aqui é um... Isso aqui é o... Como é que chama? É, como é que eu queria ter a barba... Rodan Queria que a barba ficasse assim, ó... Chegou quase lá, né? Quase lá Olha a foto da minha avó O avó Andina Olha só, na vida E aí, olha essa cena que você tá me filmando agora Olha essa cena Pois é, cara, incrível Eu mostro a infronicidade, eu já vi Eu já vi, mas deixa eu te dar um pouco Um close Rebate um pouco pra não pegar o reflexo Acho que eu tô ficando cego E aí, olha essa cena Aqui em cima, sete, dois... Alves Delos. Então, vamos lá. Eu detesto me sentir aquado. Assim, desse jeito. Como é que... Esse negócio... Você é o porta-voz. Como é que é isso? Bom... A gente divide um pouco as funções da banda, né? A gente tem essa função artística que é dividida por três. De fazer a música funcionar. De fazer os espetáculos funcionarem. E tem uma coisa das influências e da pesquisa que o Bi tem uma responsabilidade muito grande. O João também. O João tem uma responsabilidade tecnológica muito grande. E a mim me cabe essa parte de... Eu escrevo as letras e mais ou menos dirijo as ideias nesse sentido, né? Do que trata a banda, sabe? Sobre o que a banda fala. Além da parte sonora, né? E... O que é que a gente faz? Sobre o que a gente tá falando? Eu não sei. Às vezes... Bom, eu me perdi um pouco no que eu tava falando. Então... Às vezes a gente não sabe muito bem do que a gente tá falando. Não, isso a gente sabe. A gente sempre sabe bem do que a gente tá falando. O Herbert é um eterno apaixonado. Ele é movido a paixão, assim. O Bi é um cara que... só fala quando... é estritamente necessário. É uma característica dele. O que não é o caso do Herbert, que fala além da medida. Porque quando ele era pequeno, ele foi vacinado com agulha de vitrola. Então vamos! Os parados são, pra mim... É como uma turma de rua. Quer dizer, acho que muita gente já falou esse é um time, é uma família. Mas funciona um pouco assim. Quer dizer... Todo mundo trabalha na vontade porque um gosta do outro, não depende do outro e... É coisa de turma mesmo. Eu não fazia nada disso antes, né? Eu fui parar nisso por acaso porque... eu conhecia o Herbert na faculdade. O Zé era meu colega de universidade, né? A gente entrou na mesma turma e tal. E eu, volta e meia, pegava carona com ele que ele já tinha um fusquinha, daqueles fusquinhas bem... batalhados e tal, mas... No fusquinha dele, ele tinha um toca-fitas, daqueles de cassete. E tinha muita fita que ele tinha gravado em casa e... Aí eu ficava... Quando eu pegava a carona com ele, ele ficava chapado. Cara, a gente tem um gosto em comum, não sei o quê. E lá pras tantas, levei um cassete com o rabisco de um ensaio da gente. E ele se prontificou a batalhar comigo. Era a única chance que eu tinha de estar perto da música. Pelo menos ele se incentivou. Falou, é legal. A gente tinha uma voz de fora falando. Quando a gente pensou em ter um cara que seria o empresário, o Herbert falou, eu já sei o cara. É o Zé. Sempre fui apaixonado por música, sempre. Só que a minha aptidão musical era zero. E aí, quando eu conheci o Herbert, eu falei, pô, existe um outro caminho que não seja só ser músico. Dá pra estar na música sem tocar. Justamente. E aí, foi isso. Carro, carona, fita. Nome... Nome ridículo? Nome bom. É. É. Eu quis dizer Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Tudo mudou Antes não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Estar ao seu lado Bastaria A meu Deus era tudo O que eu queria Eu dizia seu nome Me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi teu Estar ao seu lado Bastaria A meu Deus era tudo Eu dizia Eu dizia seu nome Me abandone jamais Mas a gente detesta Abandonar você Eu dizia seu nome Eu dizia seu nome Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí